Mesmo elenco, praticamente sem mudança no elenco, óbvio que de um ano para outro sempre tem alguma mudança ou outra, mas você já viveu de ter um elenco que respondeu muito bem na temporada e o mesmo elenco não ir bem na outra temporada? Na minha época não, porque, Lauro, a equipe mudava todo ano. Mudava muito? Mudava muito, mudava muito, mudava tipo 10 jogadores no mínimo, sempre mudou muito, até porque naquela época o Atlético sofria muito financeiramente, não conseguia contratar, tinha que vender jogador, acertar as contas, era uma época mais difícil, mas acontece isso no futebol, com certeza, você pega o próprio Flamengo, o Flamengo está com essa equipe aí tem 3 anos, ano passado também não ganhou, o Palmeiras foi o grande campeão, então, assim, é praticamente o mesmo elenco, e isso pode acontecer, agora o Atlético, para mim, para esse ano, eu acho que a renovação foi melhor do que o ano passado, porque eu acho que vieram jogadores experientes e com uma condição física ainda muito boa, não tão velhos e não tão jovens, eu acho que, a não ser o Igor Gomes que chegou, mas o restante eu espero com uma expectativa, assim, muito boa para esse ano, melhor do que o ano passado. Obrigado. Obrigado.